Marinho, quer dizer que essa parada do WhatsApp está inspirando, incentivando você a criar músicas? Pois é, Cacimiro, pois é minha gente, dá uma vontade da gente cantar sabe o que, Cacimiro? Diz lá! Quando o WhatsApp voltar, mil e oitocentas mensagens vai estar lá, e eu vou escolher a sua. Ficou hoje sem o WhatsApp, o que é que tem que fazer, Cacimiro? Comenta aí, o que é que você esteve fazendo aí nesse tempo, você ficou ocioso, você ficou com a sua família, você deu aquela relaxada, o que é que você fez? Por que foi que esse dano lá do WhatsApp sumiu? Tu sabe, Ari? Rapaz! WhatsApp, Facebook e Instagram. Cacimiro, passando aqui na cidade de Montadas, Cacimiro, o Canal Terra Nordeste quer saber se o WhatsApp voltou. Meu amigo WhatsApp voltou. Voltou nada. Meu amigo, me diga uma coisa, estando aqui com o André, André, o que significou para você ficar 30 minutos em WhatsApp? Amigo, é uma desgrama. É uma desgrama porque meus clientes, olha, os clientes estão doidos, doidos, virados de tempo, porque a maioria hoje em dia usa o WhatsApp, pode fazer os pedidos das coisas, né? Mandar foto até dos produtos, né? Ô, André, tu trabalha com o que? Ah, meu amigo, não gosto de ração. Ração de que? Ração animal, ração animal em geral. Ração animal em geral, tá vendo aí, Cacimiro? Aonde? Lá na cidade de Puxa. Na cidade de Puxa. É agromercado. André, quantos minutos que tu está aí sem o WhatsApp? Ah, meu amigo, eu vi todo dia praticamente que eu estou sem o WhatsApp, estou na agonia da mulher. Então, é, se você que está vendo esse vídeo aí, você saber aí onde vende o WhatsApp em pó, avise, né, André? Em pó, líquido, o que tiver a gente compra. Eita, rapaz. Até em grão a gente compra. E aí, valeu, André. Minha gente, o canal Terra Nordeste quer saber, Cacimiro. O que o canal quer saber, Cacimiro? Quer saber porque o WhatsApp foi embora, o WhatsApp sumiu. Ô, Adriano, me diga uma coisa. Eu estou louco. Me diga uma coisa, Adriano, o que significa para você hoje ter ficado esse tempo todo sem o WhatsApp? É, para mim, não tem muita mobilidade com esses aplicativos, não. Mas para quem trabalha com o WhatsApp, faz transferência bancária agora, o WhatsApp, fica bem complicado, né? Pois é, minha gente, continuando, Cacimiro. Vamos perguntar ao povo. Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço. Desde o quanto eu vou nos pede? Rapaz, eu me percebi de 10 anos na voltada. O canal Terra Nordeste quer saber, porque é que significa para as pessoas ficar sem o WhatsApp. O que é que significa para você ficar sem o WhatsApp? Isso tem todo. Assim, esse tempo todo mexeu baixa com o que a gente trabalha. Porque o WhatsApp, ele facilitou. Porque, naturalmente, a gente não usa ligações normais. A gente usa mais o WhatsApp, você tem o Instagram. O WhatsApp, a gente está atrapalhando sobre um contato com a gente, lá de Goiás, que está para chegar. No fim, a gente não tem nem resultado, nem notícia dele, como é que a gente vai chegar aqui na cidade. Porém, em 10 horas para... Como é que é que é, Dom? Pois é, estamos aqui com lugar, gente. Aqui multadas, Cacimiro. De 50 cidades multadas. Pois é. Se bora, Aline, escuta o maior povo. WhatsApp? Cuda, viu? Curro de WhatsApp. Mas assim no geral, qual é o lado bom e o lado ruim de ficar sem o WhatsApp? A gente não é ter lá do positivo e negativo, né? A gente não esquece muito as coisas e tá no WhatsApp direto. É verdade. Mas isso me ajuda muito. Ajuda a se comunicar. É uma forma fácil de se comunicar. Não sei se seria bom ficar para terminar assim ou voltar. Pois tá bom, tá legal. E eu aí? Cris! 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 Com licenciadora Vitória. Olha, estamos aqui com o Cris falando aqui, dando a sua opinião aqui da modificadora Vitória, aqui na Cidade Mundial. Muito obrigado. Renan, e aí? Com o WhatsApp. É uma coisa muito ruim. Deixa de vender, hein? Tu atende também pelo devido. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Minha filha, estou ali dentro da aula. É porque ela tá dando pelo WhatsApp. É complicado demais, hein? Pois é, pois é. Tá semelhão. Ui aí, o WhatsApp. Volta, tá amado. Gosta, é bom. A gente tá aproveitando, passando no centro montado, perguntando ao povo. Como é que tá o povo sem o celular. A gente mesmo tá agoniado sem o WhatsApp. Pois é, vocês vêm. Como é o nome da loja? Iara Variedades. Iara Variedades. Olha só. Pois é. Pronto, meu irmão. Como é o teu nome? WhatsApp. Pois é. Desde que horas? Tá sem o WhatsApp. Aí eu acho que tá dentro dos anos da tarde. Desde dos anos da tarde. Aí você vem também pelo... É. É mesmo. Tá aí. Sem o WhatsApp? Sim. Tranquilo. E o seu vindo por aqui do WhatsApp? Vendo. Vendo. Vendo, né? Mas eu acho que em relação ao uso, tranquilo. Eu só trabalho aqui, então não tem como eu estar usando trabalhando. Tá de boa. Tá de boa. Tem o lado bom e o ruim? Tá sem o WhatsApp? Até agora não, viu? Hoje tá tranquilo. Tá beleza. Tá ótimo. Tem um trabalho... Tem a questão de estar trabalhando com esses artesanatos aqui. Essas peças de madeira, então... Eu passo direto ali sem internet. Claro que eu olho na internet quando eu vou almoçar. Se tem alguma mensagem, tá... Alguns podem entender alguma coisa, alguma pergunta. Mas em relação ao almoço, tranquilo. Como a gente trabalha vendendo cítulos, artigos do Zona Natural, a gente tá vendo que tem muita coisa aqui que interessa o pessoal do cito ali. Como é o nome da loja? É... O Piscina de Arte São José Carpinteiro. Minha gente, nesse momento, canal Terra Nordeste aqui, quer saber, minha gente, como é que tá o povo sem o WhatsApp? Esse rapaz aqui tá dizendo que não tem o WhatsApp. Veja só, minha gente. Pra mim tá prim... Tá show de bola. Tá vendo? Olha só. Tá show de bola, é. E você? Ei, você usa o WhatsApp? Não. Ah, então... Opa! Tudo bom? Vai lá, conseguiu. Olha aí. Estamos aqui em Montadas com trava-língua aqui, olha. Maria Didino e Mayara Maria. E vou falar aqui sobre o WhatsApp, que elas são usuárias. Elas usam e o WhatsApp faz já tempo que foi embora. Mas... A senhora vai voltar. Pois é. O que é que você tá achando, Mayara? É... Sobre esse negócio do... Do WhatsApp. Do WhatsApp. Do WhatsApp. Pronto. É, infelizmente, pessoal, assim, nesse caso do WhatsApp, é porque muitas pessoas usam e muitas pessoas dependem dele. Então, parando um pouco, então, atrapalha muitas pessoas que têm venda e têm seu comércio, como minha mãe. E a senhora faz venda, dona Maria Didino, pelo WhatsApp? O pessoal faz pedido? É, faz pedido e aí eu vou entregar. O que é que a senhora venda? Fica mais pra perto aí. Certo. Pra o povo conhecer. Onde é que tem a melhor o quê? A melhor pamonha? A melhor pamonha. O reju, a tapioca. Ô, coisa boa. Bolo de mandioca, bolo de milho, bolo de leite. Pra adquirir. Como é que a pessoa faz, Mayara? Comprar esses produtos. Pronto. Pra adquirir, a gente tem WhatsApp, Instagram. O Instagram dela é... Eu acho que tá a maioria do carro. Ô, Mayara, tu olha pra cá. Vai. Sim, vai. Pronto. Sim. No caso da minha mãe, pra ela vender as coisas dela, o comércio. É... Ela tem o WhatsApp no Instagram, que a foto que tá lá é o Cantinho da Pamonha. Cantinho da Pamonha é o nome, é? Isso. Cantinho da Pamonha. De nada. Pronto. Então, aqui, Cacimiro, aqui montadas. Tinha um da Pamonha, Cacimiro. É Pamonha com força. É bolo com força. E é atendimento também de qualidade, além do produto de qualidade. Tá certo, minha gente? Exatamente. Então o nome está aí, na descrição, abaixo do vídeo, tá certo? Então quem quiser ir em contato com a gente, o número é 986-830176. Então aproveita os produtos da minha mãe e sejam bem-vindos. Ê, parabéns. A gente vai experimentar, Cacimiro. Na sexta, viu? Aos dias? Sexta-feira, pamonha. E na terça e quarta, bônus, beijos e tapioca. Rapaz, Cacimiro, quando é sexta, hein? Ei, um abraço, viu? Tchau, um abraço a todos, tchau. Sucesso! Pois é, Cacimiro, pois é, minha gente. Hoje, nesse momento, estamos tendo, Cacimiro, a satisfação de estar aqui, passando aqui, Cacimiro, na cidade de Montadas. Quem foi que a gente viu, Cacimiro? Estamos nesse momento com ele. A gente encontrou com ele, com o menininho, o cabeladeiro. E ele que sempre nos acompanha aí. Um prazer pra a gente conhecer ele, conhecer o trabalho dele. Conhecemos também Julinha, filha do menininho. Foi uma satisfação conhecer tanto sua filha, como o senhor, meu amigo. E estamos juntos pra o que deve é, não é isso, Cacimiro? Com certeza, né? Mas, menininho, boa tarde, meu irmão. Me diga uma coisa, como é que faz pra te encontrar aqui em Montadas, pra encontrar o teu salão? Bom, é só os sábados, entendeu? E os domingos. Você me encontra aqui nos sábados e aos domingos. Pode vir, quer certeza. Nas redes sociais? É, Instagram também. Como é que é o nome do Instagram lá? É menininho cabeladeiro. Olha aí, minha gente. Vai lá que você vai me encontrar. Eita, pois é, minha gente. Aqui da região Puxanã, da região de Montadas, Cacimiro. Toda essa região aqui. Puxanã, Montadas, Montadas, Herança, Pocinhos. É só chegar aqui no menininho e cortar, né? Pois é, minha gente. É cortar cabelo com força, Cacimiro. Corte cabelo com pulsa. Menininho, um abraço, meu irmão. Sucesso sempre pro senhor. Certo, meu irmão? Obrigado. Só quero agradecer a vocês dois. Foi sucesso que vocês estão fazendo aí, cara. O dinheiro que só tem a crescer. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão.